Vamos lá louvar a Deus Hoje enfeita tão somente A vitrine de um museu Pois este rei Que possuía meu império Cabeceu de uma doença E seu mal era tão sério Sua coroa de ouro Despeitou e então morreu Mais um cantinho Uma coroa de espinhos Retirada por alguém De um espinheiro do caminho Ainda trasmarcado o sangue Do homem justo Que a usou Pois este homem Da coroa de espinhos Morreu, ressuscitou E hoje é quem reina sozinho É o rei da minha vida É Jesus Meu Salvador Uma coroa de louro De uma atleta Que venceram muitas provas De alcançar as suas metas Mas com o passar do tempo Este atleta envelheceu E hoje velho Sem força Sem energia Não se lembra mais Um homem forte Que ele foi um dia Sua coroa de louros Desprezou e então morreu Mais um cantinho Mais um cantinho Uma coroa de espinhos Retiradas por alguém De um espinheiro No caminho Ainda trasmarcado o sangue Do homem justo Que a usou Do homem Pois este homem Da coroa de espinhos Morreu, ressuscitou E hoje é quem reina sozinho É o rei da minha vida É Jesus Meu Salvador É o rei da minha vida É Jesus Meu Salvador É o rei da minha vida É Jesus Meu Salvador Espero que esteja Lindo demais